O Senado aprovou projeto que disciplina a doação de órgãos feita por pessoas vivas. A proposta trata da autorização judicial exigida para doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo vivo, por pessoa que não seja cônjuge ou parente do receptor. O texto da matéria estabelece que no caso de doação dependente de autorização judicial, o juiz poderá consultar antes o Ministério Público. Além disso, se houver alguma dúvida no procedimento, o magistrado nomearia um perito para examinar o caso. O objetivo é evitar o tráfico de órgãos e garantir que o doador não está agindo sob pressão ou em troca de dinheiro. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados.